Música Vai acabar a bateria Vai acabar a bateria Vai acabar a bateria Vem com o Senhor Sem poder sem Vem com o Senhor Pajando pra cantar Vem com o Senhor Bateria pra acabar. Bateria pra acabar. Aí na hora de conferir, já é. Não muda muito tempo, sem você. Sem você. Sem você. Sem você. E não vou saber me acostumar. Ser tua mão pra me apagar. Sem meu mar. Sem meu mar. Sem seu marido. Sem meu marido. Sem meu marido. Sem meu marido. Sem meu marido. Entendi nada. Sem meu marido. Já não me importa. Bem. Que passou. Passou. E não. Não me importa. Que eu pensava. Que eu pensava. Que eu pensava. O que eu pensava? Qual é? Que eu pensava que eu pensava. E não me importa. Que eu pensava. Se deu um olhar pra mim Sem seu carinho ou sem você Nem me tirar da sua vida Mas eu perdi em seu coração Nada me importar pra mim Tudo que passou, passou e talmente Muitos dias com as mãos que eu te vi Não consigo te esquecer Cada minuto, um tempo que você não crescer Se não conseguir, eu venho E nos teus braços, essa dor é uma razão Eu não consigo te esquecer Cada minuto, um tempo que você não crescer Se não conseguir, eu venho Eu não consigo te esquecer Cada minuto, um tempo que você não crescer Essa dor ainda não faz a pena repetir Uma baixada feminista Jorge Vilardi Tom Simões Pode ser uma camarada de novo? Jorge Simões Jorge Simões Também não Jota Simões Tom Simões Tom Simões Tom Simões Super Manio João Música Vem o rei do mundo, vem o sol Meu nome é pra mim